Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com mais um vídeo do Wikiplay para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e é isso, vamos lá! Já vamos começar com uma notícia triste porque infelizmente na semana passada nós tivemos o anúncio de desband de um grupo que eu gostava muito, que era o Hotshot. A agência dos meninos confirmou o desband no dia 30 de março, onde falou Olá, aqui é a Star Crew Entertainment. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sinceramente a todas as fãs que amaram e apoiaram o Hotshot. Gostaríamos de abordar a questão das promoções da equipe, a respeito da qual muitos fãs estão esperando para ouvir boas notícias. Ficou decidido que a partir de 30 de março de 2021, terminarão as promoções do Hotshot, que começaram com seu debut em 2014. Embora as promoções do Hotshot como equipe estejam no fim, a agência planeja apoiar os membros um a um, com o máximo de recursos para que cada um possa continuar a mostrar suas habilidades individuais. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos os fãs pelo apoio durante todo esse tempo. E também entregamos nossas sinceras desculpas por trazer uma notícia tão repentina. Finalmente pedimos seu amor e apoio constante para com os membros do Hotshot em suas promoções individuais. Obrigado. E assim, eu vou confessar pra vocês que o que mais me deixa chateada com esse desband é o fato de a Star Crew não ter utilizado bem a fama do Sungun e do Taehyung. Porque os dois ficaram bem famosos depois de terem participado do Produce. O Sungun debutou no 101 e mesmo depois do 101 ter acabado, a Star Crew nunca colocou ele de volta no grupo. Ele foi basicamente excluído como membro do Hotshot. Depois do Produce, eles lançaram o Jelly, que foi o melhor lançamento deles desde o debut. É o MV mais visualizado deles até hoje. E mesmo assim, a empresa não soube trabalhar com o grupo e manter o reconhecimento que eles estavam começando a ter. No dia 29 de março, o grupo misto Checkmate fez comeback com a música You. E muitos fãs do Card notaram uma certa semelhança entre o pré-refrão de You e o pré-refrão de Gunshot. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui o vídeo de comparação por conta dos direitos autorais. Mas caso eu não consiga, eu vou deixar o vídeo na descrição do vídeo pra que vocês possam ver e tirar as próprias conclusões. Eu achei bem parecido. E com essa polêmica, o fandom do Card tá exigindo, que é a DSP, que é a empresa do grupo, tome medidas legais em relação a esse plágio. Já que não é só a música que tem semelhanças, mas o MV também tem algumas cenas bem parecidas. E sempre bom lembrar que não adianta nada ir atacar diretamente os membros do Checkmate, já que não são eles que decidem sobre esse tipo de coisa. Então quem deve ser atacado, xingado ou cobrado é a empresa e quem produziu a música. E a Soyeon, sendo a mulher icônica que ela é, fez um live exposed sobre a Cube em um programa de rádio que ela participou. Ela contou que o The Idol teve alguns problemas com a música de The Beauty, já que elas não receberam uma música da Cube pra debutar. Então a Soyeon teve que colocar a cara tapa, escrever e produzir aquele hino que a gente conhece chamado Latatá. Que a Cube é podre, eu acho que todo mundo já tá cansado de saber. Eu tenho dois vídeos aqui no canal falando sobre o assunto. Um é exclusivamente sobre o descaso com o Cielce, e o outro é mais geral do descaso da Cube com todos os outros artistas. Mas eu sinceramente não imaginava que eles eram tão sujos assim, ao ponto de não dar uma música pra que o grupo pudesse debutar. E agora seguimos aguardando ansiosamente o momento em que o The Idol vai sair da Cube e montar a própria empresa. Recentemente o T1419 fez o seu comeback com a música Exit. E não só os integrantes do grupo, como todo o pessoal que tava trabalhando no showcase desse comeback, passaram por uma situação que apresentou certo perigo à vida de todos eles. Já que o showcase foi interrompido repentinamente e ninguém sabia o que que tava acontecendo. Até que mais tarde a MLD, que é a empresa dos meninos, postou um comunicado explicando o que que aconteceu. A empresa alegou que aconteceu um incêndio acidental no local em que tava acontecendo o showcase. Esse incêndio começou por uma explosão repentina, causada por um curto-circuito elétrico que aconteceu durante o showcase. Felizmente o incêndio foi apagado rapidamente e eles conseguiram resolver a situação com sucesso, já que ninguém se feriu. E começaram na semana passada as especulações de que a JYP estaria se preparando pra lançar um novo grupo, já que a empresa registrou duas marcas, uma delas a chamada Squad e a outra Loud Minds. Uma pessoa que participou da Assembleia de Acionistas da JYP perguntou sobre a estreia desse grupo, como ia funcionar, se ele seria mais voltado pro exterior, e eles disseram que por enquanto esse grupo vai ser focado nacionalmente, portanto dentro da Coreia. Muitas pessoas estão falando que isso poderiam ser units do Stray Kids ou do Twice, mas eu sinceramente não vejo motivos pra JYP lançar units desses grupos, desvinculando eles totalmente dos nomes ou da marca Twice e Stray Kids. E por último, com mais uma notícia muito pesada, muito triste, o UAU, que é integrante do ACE, está entrando em hiatos do grupo devido a sintomas de depressão e transtorno de pânico causados por ansiedade. A Beat Interactive, que é a empresa do grupo, divulgou uma nota que eu vou ler agora pra vocês. Esse é um aviso sobre o estado de saúde do artista UAU, membro do ACE. Quincy L1 começou a sentir sintomas de depressão e transtorno de pânico causados por ansiedade desde o ano passado e nos consultou sobre os sintomas. Por mais de um ano, ele tem sido constantemente acompanhado por um especialista, tanto para aconselhamento quanto para tratamento medicamentoso. No entanto, como os sintomas ocorreram periodicamente durante o período de preparação das atividades musicais, ele vem sentindo grande tensão e ansiedade com o andamento da programação. Um diagnóstico completo foi realizado por meio de um médico especialista. Como resultado dos exames, recebemos a recomendação de que seria preciso de repouso e descanso por enquanto. Eu não vou ler todo o comunicado, porque ele é muito grande, mas eles também falaram que, por enquanto, o UAU está se concentrando na recuperação dele, com muito descanso, tratamento e ajuda de profissionais, e que a saúde dele é uma prioridade pra eles. Espero muito que o UAU fique bem e que ele consiga se recuperar logo pra que ele possa voltar aos palcos junto com o Waze. Mas é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho